Fala galera, beleza? Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui alguns dos meus trabalhos até agora, né? Recentemente eu publiquei um vídeo sobre uma nova estrutura que eu quero fazer pras lives, que é de pegar os vídeos da Schoolism e fazer os assignments durante as lives, trocando uma ideia com a galera. E aí eu acho que é interessante mostrar pra vocês até agora como é que tá a minha trajetória em termos de estudo de renderização, já que eu vou começar com o Fundamentals of Lighting do Sam Nilsson. Então eu já fiz algumas coisas e já estudei algumas outras frentes aí do rendering, né? Então eu acho que é legal mostrar pra vocês o que eu fiz até agora, tá bom? Os primeiros trabalhos foram feitos com base no DVD do Scott Robertson, eu até deixei aqui aberto, da Noemon. Ele tem esses três DVDs aqui, é o DVD How to Render Matte Surfaces 1, 2 e 3, tá? E aí eu peguei os line arts, tirei um print screen e pintei por cima, tá? Porque na época tava mais fácil fazer isso e tal, poderia ter desenhado esses elementos e... E ter feito eles, quis deixar realmente a linha bem próxima do... Quer dizer, igualzinha a dele, né? No caso, pra poder também ter essa comparação direta. Mas aí tanto faz, eu acho que vai de cada um, né? E aí tem essas superfícies um pouco mais arredondadas e... Essas linhas, né? De contorno e etc. Tá? Então, nós vamos olhar esses exemplos. É uma passagem rápida por eles, não quero que isso se estenda demais, porque eu acho que também não faz sentido. Mas, eu queria comentar alguns pontos sobre estudo aí de valores que eu acho interessantes, tá? Acho que a grande questão aqui... Algumas questões, na verdade, né? A se pensar quando a gente tá falando de iluminação. É, primeiro, a direção da minha luz, né? Então, de onde que ela tá vindo? O quanto que eu consigo até ver dessa luz aqui? É, nesse caso, ela tá vindo um pouquinho de lá. Na verdade, daria pra ver até mais, né? Dessa luz aqui. Daria pra ver um pouco da lateral mesmo. Que a gente tá vendo o lado dela ali. Tá? Mas, ela vai tá vindo com uma inclinação da esquerda pra direita também. Porque ela tá projetando sombra aqui, né? Tá? Então, essa é uma das primeiras questões, né? Qual que é a direção da luz? A outra é... Também... Se é uma luz spotlight... Ou se é uma luz paralela, né? Uma luz que tá muito distante e aí ela tá projetando raios que são paralelos. Aqui, praticamente... Foram usados raios paralelos, né? Ou quase paralelos, tá? Tem um pouquinho de inclinação. Aqui, ó... Tem um pouquinho de... De diferença, nesse caso. E não pode nem chamar de uma convergência, né? Porque senão ela estaria convergindo lá pra cima. Então, a questão é saber isso. Qual que é a distância dessa luz e também qual que é a intensidade dessa luz. Porque isso vai influenciar muito, principalmente nas sombras, nos valores gerais, né? Da peça e também nas bordas da sombra. Então, todo esse conjunto de elementos vai alterar muito o resultado da sua cena final, tá? Principalmente com relação de valores. E aí, tem uma... Já entra um pouquinho a questão do valor local. Contra o valor iluminado. E o Scott Robertson discute vários desses assuntos, tanto nesses DVDs, quanto no livro dele, né? How to render. Vou deixar linkado aqui embaixo pra quem quiser conhecer um pouco mais, tá? E aí, tem vários estudos baseados nisso aí. Aqui também, um ponto interessante, né? Se você tiver três valores diferentes aqui no chão, né? Quais vão ser os valores finais, tanto na luz, quanto na sombra? Isso é um exercício bem interessante, né? E que dá um senso de realismo diferente, né? O Scott tem uma regrinha lá que ele usa pra fazer isso. Mas, por exemplo, as bordas, né? É uma coisa difícil você saber quando vai ser uma borda dura, quando vai ser uma borda mais suave, né? E até se perdendo um pouco, dependendo da situação de iluminação. Então, acho que isso é uma coisa muito importante de praticar ângulo de incidência também e a consequente intensidade da iluminação da superfície por causa do ângulo da incidência. Você vê, aqui a gente tem três ângulos de incidência diferentes pra um mesmo material. Quatro, na verdade, né? Porque aqui tem a parte de sombra, né? Pra um mesmo material de um mesmo valor local. E aí vai fazer muita diferença. A gente tem luz de rebatimento aqui também, né? Então, a gente tem uma luz batendo no chão aqui e ela rebatendo pra iluminar essa parte lateral. Então, tem várias coisas que vão influenciando, né? Ao longo do caminho, essa renderização. Aqui, vários planos diferentes. Mais uma vez, essas são renderizações feitas sobre desenhos do próprio Scott Robertson. São print screens dos DVDs. E aí eu fiz a renderização por cima, tá? Aqui, mesma coisa. Então, de novo, ângulos diferentes. E aí você tem que estimar essas... Nesse caso, são matte surfaces, né? Que ele fala que são superfícies não reflexivas, né? Se elas tivessem reflexão, fossem, por exemplo, espelhadas, aí seria completamente diferente. Você teria que ter outras influências ainda em cima. Metálicas, né? Não precisa ser 100% espelhado, mas metálicas já teriam reflexão. Aqui, são alguns estudos um pouco mais rápidos, mas em cima de alguns print screens tirados pelo... Tirados do DVD do Scott. E ele faz... São... Iluminações reais, né? Então, ele tá filmando, ele passando com uma lâmpadazinha por cima desses elementos, tá? Então, é bem legal também ver a sombra sendo projetada em cima de elementos de valor local diferente. Então, é realmente bem interessante. Aqui, mais um exemplo. Projeção de sombras e assim por diante. Então, essas coisas aqui são meio antigas. Esses estudos aqui devem ter uns... Sei lá, uns 2, 3 anos, mais ou menos. Eu não lembro exatamente quando é que eles foram postados. Porque eu peguei eles lá do meu Facebook agora. Mas lá tem as datas certinhas. Mas deve ser alguma coisa dessa ordem de grandeza, tá? Aqui, mais uns estudos. Aqui, ó. Por exemplo. É bastante dificuldade em realmente definir onde que vai ser borda dura. Aqui tem até uma questão de... Ficou meio estranho aqui, né? Se perdeu um pouco o formato dessa sombra. E nessa proximidade, provavelmente seria uma borda um pouco mais dura, apesar da intensidade da luz. Então, não era para se perder tanto essa definição da sombra. Então, isso é uma coisa que realmente depende muito de observação. Eu vejo que pessoas que têm experiência com 3D também têm uma noção bem legal. Porque realmente trabalham essa questão da intensidade. É uma questão um pouco mais matemática, né? Da definição dessas bordas. Mas fazer desenhos de observação é muito importante nessa hora, tá? Aqui também, alguns reflexos, né? Tem umas partes que estão reflexivas até um pouco demais, né? Em termos da iluminação. Tendem a parecer um pouco menos matte surface e parecer que está refletindo um pouco as coisas em torno dela, tá? Aí agora, superfícies arredondadas, né? Que elas têm aí uma... Deixa eu só criar um grupo aqui. Vai ficar mais fácil depois da gente tirar essas imagens, tá? Então, superfícies arredondadas, elas vão ter uma dinâmica um pouco diferente de iluminação, mas os conceitos são parecidos, tá? Aqui, mais uma vez, definição de borda também sofreu um pouco aí, né? Em termos da angulação e tal. Como é que isso ia funcionar? Aqui também, né? Ficou faltando diminuir um pouco essa luz rebatida aqui. Porque nessa região aqui vai ter a sombra. Então, era para ficar um pouco mais escuro essa região. Então, poderia ficar um pouco mais interessante a gente assentar um pouco mais esses elementos, tá? Eu acho que a mesma coisa aqui. Poderia derrubar um pouquinho esse valor. Ficaria mais interessante. Apesar de eu achar que está funcionando razoavelmente. Esferas, né? A famosa bolinha, né? De você renderizar a bolinha e entender a iluminação. Isso é muito importante para orgânicos, né? A gente entender essas linhas de tangência, que alguns chamam de terminator. E como que ela vai funcionar. E todas as influências de rebatimento. Onde vai ter, onde não vai ter. Se vai ter uma fill light aqui. Talvez uma fill light aqui fosse interessante para destacar essa silhueta contra o fundo preto. Mas isso são outras questões, né? Aqui alguns elementos mais complexos. Que a própria projeção da sombra também já não é tão simples. Vai depender bastante de conhecimentos aí de perspectiva. E desenhar realmente essa projeção das sombras, tá? Então, é importante ter isso em mente, né? Você saber essas angulações aqui. Elas são bem importantes, né? Porque elas vão estar apontando para essa minha luz aqui, né? Então, eu vou ter várias projeções aqui. Na verdade, a luz está um pouquinho mais para cima. Tá? E aí, lógico. Teria que achar a base da luz lá. E a gente trabalhar em cima disso. Mas são exercícios interessantes de fazer. Principalmente para entender rebatimento. Como que funciona. É legal. São exercícios também um pouquinho mais rápidos, né? Não se preocupando tanto quanto nos demais. Mesma coisa. Mesmo sólido com diferentes iluminações. Ver como é que isso funciona. Diferentes intensidades de luz também. Isso tudo bem interessante. Esse é um outro exemplo. Feito em cima de um desenho do Scott também. Mas um bem mais complexo, né? Seguindo os passos que ele faz esse rendering no tradicional. Eu resolvi fazer esse rendering no digital. Tá? Mas é interessante também ver a diferença do valor local. e como que isso vai conversar aí com a luz e como que isso muda, né? E todos os diferentes materiais. Até aqui um pouco mais de reflexão aqui. Tentando sugerir alguns metais e tal. Que eu também não fui muito feliz nessa sugestão aqui. Tá? Aqui umas esferinhas um pouco mais acabadas, né? Vou tirar um pouco dessas rendas aqui. Mas também seguindo os mesmos preceitos, né? E tentando utilizar diferentes tipos de luz. Diferentes tipos de superfície. Essa aqui seria um pouquinho mais reflexiva. E aí por isso eu coloquei um pouco mais de reflexão aqui em torno. Tá? Esses estudos, apesar de eles estarem numa sequência, eles andaram um pouco em paralelo com o que rolou para o Sam Nielsen que eu vou falar na sequência, tá? Não é tão linear assim o estudo. Pega cada hora uma coisa diferente. Assim por diante, tá? E aí agora uma situação de top lighting para entender um pouquinho, né? Essa influência da luz de rebatimento nas laterais aqui. E como é que a coisa toda funciona. Aqui até faltou um pouquinho de luz de rebatimento porque aqui no plano da frente também vai ter, né? Então, eu acho que deixaria o Terminator um pouco mais definido e realmente entrar com um pouquinho de luz de rebatimento aqui embaixo. Tá bom? Ah, e por fim, uma comparaçãozinha rápida daquelas comparações bacanas que a gente vê por aí do processo em 2011 e em 2015. Então, dá para ver que foi em 2015 realmente que eu já tinha feito esses estudos. Então, tem entre 2 e 3 anos aí a maioria desses estudos aqui. E aí tem um domínio maior, né? Tanto dos conceitos quanto dos valores. Eu acho que esse é o mais importante dos estudos de valores, tá? Então, vamos lá para os exercícios do Sam Nilsson, né? Os exercícios do Sam Nilsson, como eu falei no vídeo anterior de estudando na Schoolism, eu fiz só até a semana 4, tá? Então, a gente vai ver que não tem muitos exercícios aí. A ideia desse exercício aqui é você fazer uma esfera entendendo como é que vai ser essa iluminação e aí você usar os conceitos numa renderização nesse sólido meio estranho aí e colocar algumas texturas, tá? Nesse caso, eu tentei fazer uma superfície bem... lisa, né? E uma superfície bem rough, né? Vou colocar aqui um pouco mais perto, chegar aqui um pouco do lado para a câmera não atrapalhar. Mas para a gente poder ver... A resolução não está tão alta, né? Mas é a gente entender um pouquinho como é que funciona isso na superfície. Aqui também tem que... Acho que a projeção de sombra ficou um pouquinho torta, né? Esse elemento parece um pouquinho torto. Poderia ser um pouquinho mais para o lado. A gente poderia trabalhar um pouquinho melhor esse pensamento da projeção da sombra. Mas é um estudo muito interessante, tá? Mesma coisa aqui, ó. A projeção da sombra. Também como que ela ficaria, né? Nesse ângulo. E como que ela reagiria com essa superfície aqui. Ficou um pouco marcado demais. Mas é um bom começo aí para a gente ir na nossa discussão, tá? Eu vou refazer esse exercício e espero que ele tenha um resultado melhor hoje em dia. Opa, esse aqui está em ordem errada. Esse aqui é o segundo exercício, né? Que ele sugere. Aí agora a gente está trabalhando com elementos também matte surface, né? Apesar daqui ter... Está parecendo até um pouquinho de reflexão na forma como eu resolvi. Acho que todos eles parecem que tem uma camadinha um pouco de reflexão menos esse. Esse aqui parece realmente mais uma bola de borracha, né? Que teria um pouco menos de reflexão. Mas também é um exercício muito interessante agora com cor, né? Você tem que definir uma luz. Você tem que definir se vai ter uma luz secundária. Aqui no caso eu coloquei uma luz mais azulada aqui, secundária. Até teria que estar influenciando um pouco mais aqui a superfície, né? Essa luz. E teria que estar gerando uma leve sombra aqui, né? Nesse outro lado, dependendo da intensidade realmente dessa luz, tá? E aí também projeção de sombras. Qual vai ser a cor da sombra? Vai ter influência dessa segunda luz. E as luzes de rebatimento também, né? De batendo aqui no vermelho e jogando pra cá. Ou do azul e iluminando esse outro elemento aqui, tá? Mas é um exercício super bacana. E aí pra esse caso eu fiz uma versão minha. Coloquei alguns elementos aí e fiz uma tentativa de resolver o problema. É bem interessante, né? Da gente... Aqui eu tentei fazer um pouquinho de translucência. Acabou que algumas coisas aqui eu já cheguei a mudar depois. Mas tava muito embaixo a definição. Pra trazer o final. Mas daria pra entrar um pouquinho mais com essa... Com essa translucência aqui dentro e tal. Na região de sombra inteira, tá? E outras coisas menorzinhas. Em termos de valores e etc. Tá? Mas é um exercício bacana pra gente começar a entender a luz, né? E fazer isso também junto com a observação do mundo real. E fazer desenhos de observação é muito interessante, né? Eu devo tentar casar um pouquinho aí o que tiver fazendo com estudos de observação. Talvez baseado até no curso da School News mesmo do... Da Tom Corrales, né? Eu esqueci o nome. Esqueci. É Painting with Color and Light. Alguma coisa do gênero. Beleza? Vamos pro próximo, então. Esse outro exercício do Sam Nielsen. Esse fundo é uma pintura do Sam Nielsen. E o desenho... Ele dá, né? Então todos esses aqui, né? São... Arquivos, né? Já dados pelo próprio Sam Nielsen pra gente usar como base. Então nesse caso aqui, ele dá o fundo também. Porque ele quer que o fundo você faça a reflexão, né? Você vai inventar o lado que tá aqui atrás. Mas que você faça uma reflexão num dos objetos. O outro vai ser um objeto menos reflexivo. Mas também vai ter certa reflexão. E aí aqui eu vou usar um pouquinho de vidro. E tentar esses materiais mais reflexivos mesmo. E aqui eu fiz uma superfície um pouco mais matte surface, tá? E esse é o quarto exercício também. O desenho é dado por ele. E aí agora a gente tá falando um pouco mais de... Translucência e até de... Efeitos cáusticos e como que a coisa toda vai funcionar, né? Então é bem interessante também. Várias coisas que eu mudaria já hoje aqui. Mas é um exercício bem difícil, né? Você pegar uma linha dessa e renderizar mesmo, né? A própria intensidade da luz, daria pra mudar um pouco. Talvez até brincar com uma graminha aqui, não sei. Aí depende um pouco do tempo que você quer desprender nesses exercícios, tá? Uma vez que eu tinha isso em mente, eu tentei aplicar um pouco, né? Pra também... Sempre testar, né? O que eu tô aprendendo. Mas eu acho que eu fiz isso pouco. Eu devia ter estruturado muito mais o estudo de observação de natureza morta e da vida real, né? Junto com o estudo do conceito e junto com a aplicação, né? Pra ficar uma coisa um pouco mais orgânica, mais misturada, né? Nesse caso aqui eu fiz as coisas quase que numa sequência, né? E aí você perde um pouquinho, tá? Mas qual que foi a ideia desse estudo? São fotos tiradas da internet, né? E a ideia foi tentar inserir essas esferas aqui. Eu acho que eu já falei desse estudo em outras vezes, né? Tentar inserir esferas de materiais diferentes, né? Então uma esfera reflexiva, uma que tivesse um vidro, né? Que fosse uma bola de vidro mesmo. Ela vai até gerar essa inversão da imagem nela. Aqui uma superfície mais matte surface mesmo, uma superfície não reflexiva. E aqui uma superfície com um pouquinho de subsurface carrying, né? Que a luz passa por dentro dela. Aqui mesma coisa, só que num estilo de filme, né? Então uma matte surface. Aí tentando entender um pouco a iluminação da própria cena. Isso é uma coisa que eu devo fazer mais vezes aí ao longo dos estudos e a gente discutir um pouco sobre isso, tá? Então mais um aí. Mais um exemplo sobre foto. Tá? Tentando entender como é que estava essa luz, de onde está vindo essa luz e como que eu posso replicar ela. Também essa fill light aqui do céu azul e como que poderia funcionar. Outro exemplo aí. Agora também com um pouco dessa neblina, né? E mais um. Colocando essas esferas aqui, né? Nesse caso aqui eu só coloquei três. Dentro da imagem, tá? Aqui a resolução ficou um pouco baixa. Mas acho que dá para entender o conceito do exercício. Beleza? Em paralelo, também fiz alguns estudos de grandes mestres. Nesse caso são três estudos do Lefel. Mas aqui tem um problema sério que eu já discuti em outros vídeos, né? A questão da cópia. Tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Acabar copiando literalmente a pincelada do cara e não tentando entender um pouquinho o processo de pensamento. Vocês vão ver que dá diferença na hora que a gente vai fazer as nossas aplicações depois, né? Então, o mais interessante é pegar aqui e pensar como que ele resolveu essas questões, né? Questões da subsurface scattering, né? Da luz passando por dentro do material, né? Gerando cáusticos. Como que ele gera esses cáusticos na imagem? Como que ele sugere as reflexões com poucas pinceladas, né? Como que ele faz essas coisas acontecerem, tá? Eu acho que esse é o ponto mais importante de tentar analisar. Lógico, tem um processo bem intuitivo aí também. Mas eu acho que é legal tentar pensar racionalmente um pouco também essas imagens. O que ele está vendo ali e a forma como ele está resolvendo isso na imagem, tá? Aqui mais uma. Sempre com esses elementos, né? Que tem um pouco dessa translucência. Eu estou falando translucência, eu acho que essa é a palavra. Mas posso estar falando uma merda gigante. Aqui a mesma coisa, né? E também elementos reflexivos. Você vê que a gente faria uma coisa muito mais, talvez, certinha aqui, né? Da laranja e tal. Ele deixa uma coisa mais solta aqui e funciona super bem, né? Então a forma como ele sugere essas coisas é bem interessante de ver, né? Esses aqui são estudos que eu fiz, né? Não é a obra original. A obra original vale muito mais a pena ver do que o meu estudo. Tentativa de aplicação de Steel Life também agora. Então tentando trazer um pouco desses conceitos que eu vi nos estudos de mestres. Mas tentando fazer, montar uma ceninha e reproduzir. Tá? Aqui a gente dá pra ver, né? Que se torna de novo uma coisa um pouco mais literal. Não teve um pensamento também muito grande de composição aqui. Mas assim, é um estudo interessante, né? De materiais, de renderização. E de... Até o próprio tecido eu acabei dando pouco... A pouca atenção, né? As bordas ficaram muito suaves. Eu acho que isso prejudica um pouco a leitura como um todo, tá? Eu tentei focar mais nas esferas. E as esferas são de formas diferentes, né? Aqui você tem... São uns fiapos, assim, né? Aqui você tem uma superfície bem reflexiva, assim como nessa aqui. E aqui tem uma superfície um pouco mais matte, né? Meio reflexiva, tá? Então é interessante ver a relação, né? Entre esses elementos. Um ponto legal que eu sempre levanto nessas questões, coisas que eu não fiz. Foi depois usar isso aqui pra aplicar em alguma coisa. Alguma ilustração que tenha elementos dourados. Que é superfácil, né? Elementos dourados, verdes e vermelhos, né? Se a gente pensar num cavaleiro com uma armadura dourada, assim, pronto. Você já pode utilizar isso aqui com muita tranquilidade. Mesmo que seja uma coisa simples e fazer que nem eu fiz aqui. Que é uma homenagemzinha ao Trojan Horse, né? Tentando aplicar um pouco disso, né? Então tem elementos um pouco de um capacete, assim, né? Mas tem um pouco desses elementos vermelhos. Um pouco do elemento leve dourado, né? Que é um dourado meio desgastado aí. Mas tentar brincar um pouquinho aí com uma fio light. Com a reflexão. Com um pouco dos elementos de uvas, etc. Que eu tinha visto anteriormente, né? Com os elementos de vidro que eu tinha estudado. Tanto lá no Sam Nilsson. Quanto eu tinha estudado aqui nas aplicações dos mestres, né? E um pouco desse tecido aí no final. Que lógico. Aqui a gente vê a dificuldade real de fazer isso funcionar. Tanto no desenho, né? Em termos de perspectiva e etc. Mas também na renderização, na composição. E fazer a cena como um todo realmente funcionar. Beleza? Então foi isso, galera. Era só mais uma ideia de sugerir coisas, né? E demonstrar essa minha trajetória até aqui. E o que eu penso, né? Pra seguir aqui pra frente. Pra melhorar esses estudos. Também mostrar umas tentativas de aplicação. Mostrar o que eu acho que realmente ainda dá pra melhorar. E o que eu revisaria daqui pra frente, né? Tem um chão gigantesco de coisas a se fazer, né? A forma de trabalhar até bordas aqui, né? E isso aqui não ficar tão duro, né? Então tem muita coisa, né? A realmente melhorar. E a gente vai fazendo aí aos poucos, né? Aqui eu acho que tem 2015. Foi essa imagem, tá? E aí vamos ver aí nos próximos passos. As cenas dos próximos capítulos. O que vai acontecer pra frente. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa um joinha aí. Deixa os seus comentários. O que você gostou? O que você não gostou? O que você gostaria de ver também? Vamos abrir realmente esse diálogo. Que eu acho que é muito interessante aqui no YouTube também, né? No Facebook já tem uma discussão legal que sempre aparece. Mas eu acho que é legal a gente fazer isso também aqui no YouTube. E aí ter uma comunicação um pouco mais próxima. Beleza, galera? Então é isso. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais.